E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então, mostrando mais essa atualização, né? Ela tá bem gata. É a próxima que eu vou botar no quarto. Vamos pegar os... presentinhos de águiais. É, gente, vamos ter um... que eu não joguei. Aí eu vou ter que fazer o... Oh, falta pouca coisa pra opar. Então, Operational... 1, 2, 3... Oh, yeah! Level... Level Up! 150, aí eu vou fazer... Mais 3 de arma. Operational, esse aqui... Pegar todas as presenças... Vamos adicionar todo mundo aqui... Ah, o que mais? Tem algum update aqui? System, o que que tem? Bom, parece que tem alguma coisa, mas tô com preguiça de ler. Ah, teve algum... Ah, teve algum... Eles corrigiram alguns bugs. Caraca, eles corrigiram muita coisa. Caraca, eles corrigiram muita coisa. Whatever. Oh, o que que eles eram? Ah, Memory Chips. Ok, Stellar Pass. Ok... Stellar Pass. Ah, KKKKKK. Ah, deixa eu abrir isso aqui. Eu vou pra uma arma. A Shinshin, ela é muito gasta. A Shinshin, ela é muito gasta. Mariah. Mariah. Acho que ela é Mariah, né? Vou pôr um level dela. Mariah. Deixa eu pôr ela também, vai. Mariah. Mariah. Ah, eu já tenho Fritz. A outra Fritz é... É Dourado? Ah, é Dourado. Ok? Então vamos pegar aqui os presentinhos. É... Caraca, já tá... já tá assim a que mais ela peça de limites ah tá dá pra pegar esse aqui não cadê tinha um que dava pra pegar com cristal esse aqui eu consigo prata finalmente era era isso que eu tava pedindo eu não tava conseguindo falar uma prata né então foi uma das melhores coisas que eles fizeram o que mais da base deve ter alguma coisa para fazer a frente quer falar comigo Olá, Fritz! Olá, Fritz! Olá, Fritz! Será que eu dou um presentinho pra ela? Não, ainda preciso dar uma focada na... Na Shenzhen... Vem até quebra-cabeça, não tem... Ah, mano... Ainda não zerou... Beleza, não tenho o que fazer... Será que eu tenho pontos? Eu não tenho... Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a história principal, tá? Tem alguma com quatro dias... Qual que é? Ports... Quatro dias... Tem que gastar bosta... Quatro dias... 141, o que eu vou fazer? 141, eu gosto de estar em um desse aqui de arma, né, eu vou ser em ponto, será que tem receitor gigalink? Não, não receitou, vai receitar amanhã. Então, vamos fazer a história principal. Vídea, vou colocar xinxing e a life. E lá vamos nós. Tchau, tchau. Ah, bosta! Mais bomba! Agora em si, o que tá mais perto? Primeiro vamos desarmar essa bossa, depois eu mato ele. Depois eu mato os palhaços, depois eu mato os palhaços. Agora eu mato! Agora eu mato! Agora eu mato! Vamos mostrar o que não tem que fazer! Agora é o primeiro! Agora o negócio virou counter-strike, né? T-time! Mas... O que? Vocês, vocês têm que pegar um tiro para cá? Tendo uma frase, dê o que é? Gostei uma frase, dê o que? Pensem, que descoberto o que descoberto. Se não, eu vou fazer isso. Ah, bosta! O que é isso? O que é o que é isso? É o meu personagem. Ah, gostei dessa personagem. Skip! 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 Uh... Shinsh... Shing... Vou dar uma opada nesses... Oh, essa logística faz diferença. Neuronix! Ah... Uh... 2 Ah! A bosta! Ah! 前提に磁気の機械で 次のシーンの準備でもしますか 次のシーンは 次のシーンで 転がらかりやく Ah, tem umas coisas que pique-pete e enche o saco. Strong enemy! Nossa, ela é muito forte! É, esse bonequinho é... O bonequinho soltudo. Descresa. 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 Voltando! Vai ser essa aqui, Xing Xing e a Life. Preciso dar uma equipada na Xing Xing. Ah, velho, de novo essa portada. Eu acho que tem muitos inimigos. Eu acho que não tem jeito de lutar contra o elevador. Oh Oh Cadê 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 Oh 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 O que foi? O que foi? O que foi? Tomou tantos Hadouken que morreu rapidinho. O que foi? 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 eu quero a minha xinxing normal porque ela me dá healing no lugar dela cara o power dela é maior vou ter que usar ela não tem jeito é preço de dano hoje é o boss e 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 Sério, velho Mano, o boss é assim tão Tão easy Mano Não, não deve ser Não deve ser Sério É verdade Não estou entendendo Agora você tem que terminar Vai terminar Terminei Agora você tem que terminar É isso aí que eu estou falando. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Graças a Xinxing! Agora sim! Consegui! Se inscreva no canal! 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 O que é isso? 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 O que é isso?